E aí Caminhãozinho cançadeiro Hoje eu vim me divertir Com essa galera do barata Vejo todos a prazer Caminhãozinho cançadeiro É amigo dos vagueiros E eu tô em Itapir Hoje quando cheguei aqui Quero falar a verdade Que eu vi essa praça cheia Fiquei com felicidade Fiquei só me recordando Que tantas vezes, tantos anos Cantei aqui, tô com saudade Oi, 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 oi Esse povão de Itabi Eita povão animado Tô vendo as mulheres bonitas Com alguns homens ao seu lado Doida pra beijar na boca Tem algumas fases loucas Vem perdendo o namorado O solteiro é dos casados, por isso eu quero cantar Ao lado de Danielzinho, o homem é espetacular Esse é Danielzinho, caseteiro, que é quando o saqueiro E dá-me visitar Valeu, meu parceiro! Obrigado, meu querido!